Você sabe quais são as 3 novas seeds que foram adicionadas aqui no nosso querido Terrarit? Vem comigo que eu vou te mostrar agora, velho! A primeira seed adicionada é a seed Don't Dig Up Vai criar um novo mudito Assim que você entra, você vai perceber que você está no inferno, tá? Não vai ter o guia como inicial, vai ter o cobrador de impostos aqui, tá? E o seu objetivo vai chegar na superfície, tá, pessoal? Então, tecnicamente, o mundo foi invertido, você começa na parte de baixo e tem que ir pra cima A segunda seed se chama No Traps, que no caso é não tem armadilhas, uma coisa assim Ou sem armadilhas, né, burro Você vai vir aqui, botar essa seed aqui, literalmente, No Traps Quando você entra, é bem normal Só que ele vai ter uma pequena diferencinha, pessoal Talvez uma diferença gigantesca pra algumas pessoas Que é simplesmente não vai ter armadilha Ou seja, você não vai ser envenenado por dados filhotos de égua Você não vai ser explodido por TNTs E nenhuma pedra do capeta vai cair na meia outra da sua regala Então você está livre pra explorar o mundo sossegadamente Então você está livre pra explorar o mundo sossegadamente Vamos lá.